Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. Vocês já estão vendo aí que eu estou aqui com a minha CG, né mano? 125, com o motorzão da Falcon aí, daquele jeito. Eu estou indo ali para a oficina, galera. Por quê, mano? Como eu disse a vocês aí no último episódio, hoje eu vou estar indo lá ver qual carro que o Leandro arrumou para a gente estar indo no encontro de carros, né mano? Carros de baixados, carros com som. Porque até hoje ele não me deu notícia. Eu já arrumei o meu, o Rafa já arrumou o dele, o Chapak já falou com qual que vai, o Vestibungo também já resolveu. Agora tem que ver com o LP e com o Leandro, fechou? Galera, se você estiver gostando da série, mano, já vai deixando aquele like aí, ó. E se inscreve no canal da rapaziada que está participando, beleza? O link está aí na descrição, fechou? Aí, ó. Já vou chegar aqui na oficina, galera. O meu carro, mano. O meu carro não, né, mano? O carro que eu vou usar está aqui. E está com a outra moto aí também, que é de um cliente, mano. Deixa eu apertar o botão aqui. Aí. Ali, galera, se liga. O carro já está aqui, mano, ó. Tranquilos? Agora é só a gente aguardar o Leandro chegar, beleza? Que na hora que ele chegar, eu vou subir com ele lá para a oficina dele, mano. Porque o carro dele está guardado lá, é lógico, né? Ele falou que estava no centro, só que ele está de moto, beleza? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Eita, mano, dá para me passar aqui, não? Mostrar a vocês aqui, galera. A moto que está aqui dentro, ó. É uma Hornet, galera. É isso mesmo, mano. Uma CB600 Hornet aí, entendeu? De um cliente que deixou aqui para mim estar trocando os pneus dela. E está passando um óleo, trocando o óleo dela também, entendeu? E ele ficou de buscar ela aqui e até hoje não buscou. Ele falou que ia buscar hoje. Só que se ele não veio ainda, eu acho que ele busca amanhã. Esse portão abrindo aqui, velho. O que é isso? Se liga. Está de boa, tá? Eu acho que... Eita, o Leandro. Eu sabia que esse portão não tinha abrido à toa. E aí, meu? Beleza, mano? E esse XJ aí? Está entrando aqui dentro aqui. Pode entrar, pode entrar, pô. Ah, eu estou testando ela, cara. A gente fez um tranco aí no motor, no cabeçote dela aí. Estou dando uma testada nela só para ver se... Caraca, está bonitona, hein? Está bonitona, hein? E aí dentro aí, brancona, luxo todo. Aí dentro aqui, ó. Branca? É, olha aí. É, olha aí. Ah, se for branca é igual a minha. Ai, cara, é igualzinha a minha, pô. Mentira. É. Só que a minha está com as peças amarelas, né? Ah, sim. A pedaleira, a pinça do freio e tal. Estou ligado. Eita, está bonito, hein? Ó, manda um salve aí, mano. Eu já estou gravando aqui já. Ah, está gravando aí? Ó, salve aí, galera. Estamos juntos aí. Galera, o link do canal do Leandro, beleza? Está aí na descrição para você que ainda não conhece. Está na reta final, chegando aí ao 100k. Bora lá se inscrever se você ainda não é inscrito para a gente bater esse 100k o mais rápido possível. Fechou? É nóis, mano. Aí, valeu. E aí, cara? Você já arrumou o carro lá para a gente ir no encontro de carros? Então, eu estava pensando em ir com o Opala. Até então, eu vou ir com ele, né? Com o meu Opala que eu tenho lá. Só que eu não tenho certeza se... Eu vou ver com o carro que a galera vai. É isso. Os caras começaram a pegar uns carros monstros aí. E aí, eu vou tentar... Eu vou ver se eu alugo algum, mano. Eu vou com esse daqui, mano. Eu vou com esse daqui. Chega aqui. Vou com esse Cruze aí, ó. Abre aí. Pode entrar nele aí para você ver. Liga aí. Ô, louco. Caralho. Está rebaixado, entendeu? Eu estou pensando que eu vou de Opala lá, barbafando. Olha aqui, velho. O som do bagulho, mano. O somzão está arrumado aí, mano. Eita. Onde é que você arrumou essa porra aqui? Ele é de um amigo meu, cara. Ele está vendendo, entendeu? Peguei não. Então, eu vou pegar com ele emprestado antes dele me vender. Que aí, eu vou com o encontro de carros com ele. Se ligou? Aí, qualquer coisa, eu até negocio com ele depois, entendeu? Caramba, mano. Se liga o som desse carro, doido. Olha o som aí, ó. Top, né, mano? Caraca, velho. Muito louco, mano. Dois alto-falantes de 15 aí, ó. Vai causar no bagulho aí, ó. Caraca, mano. Aí, dois... Quatro tweeter, quatro cornetas. Essa potência aí, ó. Está show de bola, mano. Essa potência, velho. Você é louco, mano. Mano. Caraca, show, mano. Muito bonito. Está louco, velho. E eu não, eu tinha feito o teste do som desse carro. O som dele está... Mano, está lindo, velho. Está lindo o som dele, beleza? É, vamos fechar aí. Que eu vou subir contigo lá para tu me mostrar o Opala, velho. Para ver como que ele está. Aí, qualquer coisa, eu te dou até umas ideias de o que você pode melhorar. Eu te ajudo, entendeu? Não, beleza. É, porque eu fiz um kit nele, mas eu fiz um kit da Full Power lá, mas é mais kit de suspensão, motor e tal. Está tudo feito. Não tem mais nada. Só que aí, qualquer coisa, até o dia do evento, eu coloco um som, alguma coisa só para não... Porque o bichão está forte, cara. Está com quase 600 cavalos, mano. O bagulho é um monstro mesmo, velho. O Palão está bonito. Está um cavalo, então. Está um dinossauro, então, pô. 600 cavalos. Está bruto. Você vai dar uma olhada lá, você vai ver que o bichão... Está um pouco escuro, assim, é porque eu não estou mexendo nela hoje, entendeu? Eu estava aqui só para o cara vir buscar a moto, ele não veio. E eu estou achando que eu vou subir lá para a sua oficina com a moto dele, para acompanhar essa tijotona aqui, vai ter que ser a 600. Aí sim, mas é... Essa CGzinha aqui, a fama dela é bruta também. A fama dela é bruta, mas eu não vou com ela, não. Ela tem uma fama meio brutal, tá ligado? Porque se você começa a esticar com ela, ela começa a patinar, entendeu? É, eu acho que ela não vibra muito o quadro dela, não, na rodovia. Só quando você embrasa mesmo. Tem muito motor dessa porra aqui, velho. Tem muito motor da Falco, velho. Está linda, velho. Mas está show, cara. Certo, velho. Estou usando ela mais para trabalhar. Depois eu vou ver se eu coloco um baú nela aqui, entendeu? Que aí vai ficar top de linha. Vou tirar esse retrovisor. Aí você vai judiar. É louco. Mas vamos lá, então, Leandro. Bora lá, bora lá. Eu acho que o cara não vem hoje, não, mano. Entendeu? Eu vou ir na moto dele mesmo. Vambora, galera. Vamos pegar 600 aqui, ó. Hoje vai ser o quê? Um motovlog, cara. E vamos focar lá para a oficina do Leandro, beleza? Bora lá. Bora. Só fechar esse portão aqui, Leandro. Aí, agora é só o daqui. Aí. Show, fechou. Pode ir. Vamos um do lado do outro, que eu estou sem o comunicador hoje. Beleza? Ah, sim. Vamos de boa aqui. Não dá pressa, não. O gostoso mesmo era esticar nesse asfalto com ela. Só que vamos suave, entendeu? Sem fazer nenhuma gracinha. Olha que jipão bonito, velho. Você viu? Tamanho do bicho. Imagina fazer uma trilha com uma parada daquela. Né? Interiorzão aqui. Nossa, até lá no meio das terras. Aí já dá para fazer uma brincadeira com ele. Ah, e os rodão dele lá ainda, tá louco. É. Vai ficar louco, mano. E aí, piscina aí. Como é que está o trampo? Ah, velho. Eu voltei agora esse dia, entendeu? Tá de boa. Ontem mesmo eu entreguei um Mitsubishi, entendeu? Lancer e Evolution. Só que pensa num cliente pela saco, mano. O cara chato, velho. Eita, porra. Sempre tem um outro, né, velho? O cara, você tá ligado, né? Você me conhece em todos os veículos que eu arrumo ali. Eu vou lá e lavo os veículos, passo uma cera, deixo ele brilhando, entendeu? O cara veio me falar, nossa, você nem lavou o carro, tá cheio de mancha. Falei, meu senhor, essa mancha é do carro do senhor. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora, se eu quiser pintar ele, quiser polir, aí é outra coisa. Você ligou? Tem, sim. Aí ele, não, não sei o que tem. Eu falei, meu senhor, o serviço que o senhor pediu para eu fazer, eu fiz. Mas que isso não tem como eu fazer, não. Aí ele foi lá e ficou de boa e levou o carro. Só para caçar a briga mesmo, né? O cara aqui, pelo amor de Deus, não dá jeito, não. Aí eu fui lá na casa do LP chamar ele para ir para o encontro, entendeu? De carro. Vai ser show, ele anda. Vai descer a galera toda, mano. Tá ligado? Eita, porra. Olha os homens aí, é os homens. Só fazendo a ronda aí, só. Caralho, na rodovia, né, velho? Deve estar aí à toa mesmo, não tem nada para fazer. É estranho, né, mano? Militar na rodovia, o que vocês porra estão fazendo aí? Deve estar mocegando essas porras. É. Mas e a sua oficina lá, tá dando movimento, cara? Tá bem, graças a Deus, velho. Esse dia eu estava com a aparaty do... Eita, porra, o tanto de cone aí. Tem até um cone aí, ó. Esse dia eu estava com a aparaty do Diego lá, pô. Ele estava fazendo... Eu acho que ele estava fazendo era para ir para o encontro. Vixe, olha os... Eita, o que é isso? Encosta aí, encosta aí. Ai, galera, olha os homens mandou a gente encostar, galera. Olha o pará, olha o pará, encosta aí. Caraca, velho, quase que me acertou, Leandro. É louco, mano. Ih, mano, você está sem capacete, caralho. Não, não, fica de boa, desce aí, desce aí. Eita, puga, velho. Pois não, se eu guarda. Com o aumento da moto. Documento agora? Documento, abilitação aí. Ó, aqui, ó. Documento, habilitação, tudo aí. Capitão, capitão, chega aí, capitão. Ih, Leandro. Velho, quase que o cara me acertou, mano, se liga. Viu, mano? Ó, capitão, um maluca ali está sem capacete. Pelo menos um está sem capacete. Vamos pegar... A XJ dos caras aqui, ó. É, velho. Vamos pegar um grande. Bora, bora, bora. Está escutando isso aí? Está escutando, Leandro? É. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Algum. Vamos lá. Vai na frente, vai lá. Vai dar medo, Leandro. Vai dar medo. Então, senhores. Opa, tudo bem? As motinhas aqui, só um cano, as motas aqui. Ah, sim. Está acontecendo aqui. Tem alguma coisa aqui. Como é que a gente resolve isso? Tem capacete. Como é que a gente pode resolver isso aí? Não, é só... Não, mas está tudo, está tudo, está tudo na lei. Está tudo na lei, Leandro. O documento está em dia, beleza. O documento está em dia, mas é o seguinte. O negócio aqui não funciona dessa maneira. Ô, seu polícia, o senhor está fazendo um congestionamento aí com a sua viatura. Não, mas o seu polícia é o caralho. Não, não. Não, calma aí, calma aí. Não, não, calma aí, calma aí. Não, não, calma aí, calma aí. Ô, senhor, ô, meu senhor. Ô, meu senhor, não precisa de agressão. Só estou falando que o senhor está causando... Você já estava errado que você já estava sem capacidade. Meu senhor, eu só estou falando que o senhor está causando um congestionamento. Olha a fila de carro. Não tem problema, não tem problema. Entendeu? Eu desespero. É só tirar a viatura do meio da rua. Se ligou? Você não vai acabar causando um acidente aí. Eu vou tirar, só para vocês dois aí, ó. Como é que a gente vai poder resolver esse negócio aqui? As duas motos solcando, retrovisor adotado. Mas está tudo na lei, meu senhor. O que pneu careca aí você está todo? Não, não, não. Olha aqui. Pneu careca. Pneu da branca aqui, ó. Careca? A careca aqui é o pneu da branca. Ô, meu senhor. Olha isso daqui. Olha aí, meu senhor. O pneu está remarcado. Não pode. Não pode andar com o pneu remarcado. Olha aí, rapaz. O pneu não está careca? O pneu não está careca, não. Não, está remarcado. Não, está remarcado. O pneu não está careca, não, meu senhor. Não está careca. E aquele amassado no tanque ali? Como é que faz? O que é amassado no tanque? Esse daqui, ó. Aquele amassado ali. Mota zeirinha, senhor. Mota zeirinha, senhor. Ó, que isso? Que isso? Nossa, isso aí, ó. Nossa, isso aí é isso lá. E agora? Como é que a gente vai resolver isso? Agora está amassado porque o senhor bateu ali, né? Então, como é que vamos resolver? Ninguém bateu em nada. Já estava assim. Ah, já estava, né? Beleza. Ele está falando que eu bati na moto? Ele está falando que eu bati na moto? Ele está falando assim. Não, não. Calma, meu senhor. Pode guardar o... Precisa de... Sem agressão, meu senhor. Sem agressão. Ah, mano. Pelo amor de Deus, ela derrubou a moto do parceiro aí, velho. Deixa aí, deixa aí. Não mexe, não. Vem pra cá. Pra liberar vocês. Como é que é? Vai ter que molhar a mão aí pra liberar vocês. Vocês estão pedindo propina? Estou pedindo mesmo. Não, ninguém não está pedindo nada. Ninguém está pedindo propina. Estamos pedindo um negocinho pra fazer uma festa no finalzinho de semana. Vocês estão pedindo propina pra vocês me liberarem? A vontade de apé. A adversária, o que é a vontade de apé? Vamos lá. Você já estava sem capacete, maluco? Cara, eu não estou acreditando nisso, não. A moto aí... O pneu está remarcado. A moto está amassada, velho. Ô, seu guarda, seu guarda, deixa eu conversar aqui. Deixa eu conversar. Seu guarda não, seu guarda é senhor. Não, não, ô senhor, senhor, senhor. Ninguém é guarda aqui não. Senhor, senhor, senhor. Deixa eu conversar com meu amigo aqui primeiro, rapidinho. Só um minuto. Dá só um minuto aí. Pô, mano. E agora? O que a gente vai fazer? Quanto será que você está... Você está com a câmera gravando aí? Estou gravando, estou gravando, estou gravando. Não, depois... Os caras pedindo aí dá. Vamos fazer o que está querendo. E depois a gente vai lá e ferra isso, porque está tudo gravado. E só não pode ver a câmera. Nem fala nada, nem fala nada. Beleza. Beleza. Ô, seu polícia. Opa, desculpa, meu senhor. Ô. Quanto que... Fala aí, fala o que é que quer. Quanto que vocês vão querer aí para liberar a gente? Ah, uns mil dólares aí. Que isso? Ô, louco, velho. Não, que isso? O único problema que a gente tem aqui é a foto do capacete. O único problema seu sou eu. Não, não é. Também sou eu. Vai pagar ou prefere voltar a pagar? Volta a pé, além da multa que a gente vai soltar. Vai ser mais caro. Não, mas tipo... Porque a única multa que vocês podem me dar aqui é por causa do capacete. Vocês estão falando que a multa... Você bateu na minha multa ali, meu parceiro. Você bateu na minha multa. Você bateu na minha multa, entendeu? Eu posso ferrar vocês dois. Eu posso ir lá e fazer um boletim de ocorrência. Você está ameaçando a gente? Não, não, não. Eu só estou falando que é errado o que você está fazendo. Eu estou sentindo a ameaça nessa conversa, mano. Estou falando que é errado o que vocês estão fazendo, pô. Isso aí não está certo. Por causa da tua ameaça. Por causa de um capacete. Eita, não, não. Para de bater aí. Olha aí, velho. Não, não. Isso aí já é abuso do poder, mano. É abuso do poder. É abuso do poder. É abuso do poder. Não, não, não. Você vai para lá. Vai para lá. Fica com medo, não. Volta para lá. Isso aí é abuso do poder, velho. Vai para de jovem. Olha a mão. Olha a mão. Milão. Milão. Cadê? Milão. Milão, velho. Caraca. Milão. Puta que pariu, mano. Isso aí é mais caro para vocês. Por que vocês não vão prender bandido? Vai pegar traficante que está vendendo droga aí? Porra, velho. Vai rápido, mano. O cara faz o que quer mesmo, hein, mano. Ô, Leandrão. Eu estou com 500 contas aqui, velho. Tu tem mais 500 aí. Vamos acertar. Vamos acertar isso aí só para... Vamos inteirar aqui, velho. Não sei o que, né, mano. Não acerte cheque não, hein. É a vista. Caraca. É só para livrar desses caras aí, velho. Eu já estou mesmo na cara aqui sem necessidade, hein, seu guarda. Sem necessidade de nada. Você pediu, hein. Tu está reclamando? Não, para aí, mano. Para aí. Vamos respeitar também. Todo mundo aqui é ser humano, pô. Você foi chamando de... Trabalhador. Você foi chamando de... Trabalhador. Rapaz, eu sou trabalhador nenhum, mano. Eu sou trabalhador, bicho. Eu sou trabalhador. Vocês não trabalham a semana inteira, velho. Eu também não sou vagabundo, não. Se eu estou abusando do poder, tá? Se eu estou abusando do poder. Não, não pode ficar tranquilo que a gente vai dar o dinheiro. Por aqui que eu estou querendo dar um amigo. Me dá aí, Leandro. Me dá os 500 conto aí. Caramba, velho. Aí, mano. Certinho, me dá aí. Tá dando sorte aí. Tá cochichando muito. Não, não. Tá cochichando demais. Toma aqui, ó. Toma aqui. Para quem que eu entrego? Toma, toma aqui. Hoje é o dia de sorte de vocês. Dá esse dinheiro aí. É o dia de sorte. É o dia de sorte. Não, eu colocava um monte de pina ali no tanque daquela mota ali. Um monte de pó ali. Colocava um monte de flagrante no C. E vocês iam ficar pelo menos uns 10 anos em câmera aí. Olha pra tu ver. Tá reclamando de ver o ponto. Tudo bem, meu senhor. Agora a gente pode ir embora, né? Pode liberar eles. Pode liberar eles. Os caras são muito abusados, capitão. Vê se não tem nota falsa aí. Ah, deixa eu perguntar a vocês aí. Qual o nome do senhor? Ih, não. Não, porra nenhuma. Quer saber de nome pra quem? Não, não. Vai lá fora. Ô, Leandro, chega aí. Eu tô no meu direito. Eu posso olhar o número e a placa da viatura, né? Não, não. Uma polícia militar não é muito comum. Deixar, pode deixar. Eles não vão arrumar nada, não. Pode deixar. É F0558, beleza? A viatura aí, Leandro. De número 42028. Pode ir na cabeça aqui. Fala lá que foi o Cabo Almeida e o Capitão Cabral. Pode falar, pode falar. Cabo Almeida e o Capitão Cabral, né? Pode falar. O que você vai arrumar? Não tem prova nenhuma aí, rapaz? Não, não tem prova não. Vai, vai, vai. Vambora, Leandro. Vambora. Cola rápido antes que a moto fique, hein? Vambora, Leandro. Vocês vão a pé pra casa. Vai rápido. Vaza logo daqui. Ó, e fica de boa, hein? Vambora, Leandro. O outro nem colocou o capacete ainda. Eu vou ir embora sem capacete. Uai, vocês já tá vendo que eu não tenho como eu tirar um capacete da bunda aqui, né? Vocês vão me dar um capacete aí? Ó, faz isso daqui. Vambora, Leandro. Caraca, mano. Olha o que esses policiais fez com a gente, Leandro. Você é louco, mano. Eu tô tomando porrada à toa aí, velho. Ele te bateu, não bateu? Eu achei estranho, cara. Achei estranho. Bateu, mano. Achei estranho, mano. Não, pode ficar tranquilo que isso não vai ficar assim, não. O que é militar que eu tô fazendo na rodovia, velho? Não existe isso. Corrupto, rapaz. Corrupto. É claro que tem muita polícia, muito policial que vale a pena aí, entendeu? O policial que dá a vida pro cidadão. Mas também tem muito policial corrupto, igual esses bosta aí, ó. Você vê aí, mano. Tá ligado? Caralho. Mas isso não vai ficar assim, não, Leandro. Tá tudo gravado, mano. Tá tudo gravado. Eu vou levar esse vídeo na delegacia. Eles nem perceberam, entendeu? Mas eu peguei a placa da moto, o número da viatura. Se ligou? Nossa, não. Esses aí, vai, velho. Esses aí já eram. Grava bem esse dia, beleza? Galera, vocês viram aí o que aconteceu, né? Os policial abusaram do poder. Tá tudo gravado, mano. Agora eu vou dar um corte aqui, ó. Pra gente estar chegando lá na casa do Leandro. E quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Então aguardem aí, mano. Aí, galera, ó. Já tamo aqui, ó. Parado no sinal, entendeu? Depois de tudo que a gente passou aí. Bom que agora eu tô mais aliviado. Só que, mano, eu esqueci do capacete, Leandro. Foda que também tu viu só ali, né, velho? Não, é. Mas, mano, quando que a gente acha que vai acontecer um negócio desse? De quando eu nunca fui parado nessa rodovia. Eu passei essa rodovia todo dia, praticamente. Sacanagem, mano. Mas eu fiquei chateado agora com esses policiais, viu? Fiquei chateado, viu, mano? Na moral. Eita, e esse guincho aqui, Leandro? Ah, é da oficina lá, pô. Deixa ele aqui em casa, porque eu nem... Da oficina esse... Nossa, que lindo, mano. Eu importei ele da Rússia. Eu nem pintei ele ainda, cara. Tem que dar uma pintada nele. Agora que eu acertei que ele consegui legalizar os documentos dele pra poder tirar essa pintura, né? Caraca, mano. Ele tá lindo, velho. Ele tá lindo, viu? Tá lindo. Eita, piga. Show, bicho. Mas tá show. Eu comprei esse modelo aí pra mim atender o Montilha de pôrra. Eu atendo o Montilha de pôrra. Você tá de brincadeira comigo, né? Lá em cima. Lá em cima. É, fui buscar o Diego lá em cima. Ele tava gravando até pro canal dele lá. É. Mó sofrimento da pôrra. Você é animado, viu, Leandro? Você é muito animado, viu? Puxa, olha o tamanho dessa pôrra aí, velho. O bicho é monstro, cara. Tá louco, mano. Tá aberto aqui? Deixa eu só ver o interior. Tá aberto? Ah, pode abrir. Tá aberto, tá aberto. E o interior aqui, galera, é bom que eu mostro pra vocês, ó. Se liga, mano, ó. Olha, velho, que lindeza. E ainda é quatro portas, né, mano? Você precisa até dar carona pro proprietário do veículo, tiver mais de uma pessoa. Ah, dá pra levar o pessoal aí. Esse daí que é o opalão? É esse aqui que é o bichão aí, ó. Caraca, galera, o opala dele tá lindo, hein? Esse aí tá. Nossa, vai ter muita gente querendo tirar foto com ele, viu, mano? E, ó, ele tem o carburador dele é forjado. Ó, você vê que a tampa dele aqui na frente fica... Ela é altinha, assim, por causa do carburador dele. Ah, verdade, verdade. Eu não quis furar o capu, né? Ah, eu acho que ia estragar ele se fizesse isso, mano. Ele tá lindo, Leandro. Ele já é mustro. É um monstro. Aí, galera... É mais pra burnout, né, velho? Agora, como eu tô com... Que nem eu falei pra você, mano. Eu tô achando que eu vou... Vou ver se eu vou instalar um somzinho nele aí, porque ele não tem som, né? Sim. Só o som original de fábrica e tal. Ou então eu vou ver se eu algum carro aí pego emprestado com alguém, algum carro aí com som pra caramba. Porque ele é mais pra fazer uns borrachão, fazer uns burnout é que pra ele mesmo, velho. Tá ligado, tô ligado. Mas tá lindo, mano. Galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam aí do Apalão, do Leandro, beleza? O que vocês acharam aí do nosso dia de hoje? Porque foi uma miséria, viu, mano? Pelo amor de Deus. Tá louco. Mas isso não vai ficar assim, não. Pode jogar tranquilo que eu vou agir. Eita, o Sedex passando ali. Buzinó, achei que era aqui. Mas tranquilão. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo aí, não se esqueçam de estar deixando aquele like. Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, mano. Ative o sininho aí, que sempre que sair vídeo novo você vai receber notificação, beleza? E mais uma coisa, galera. Não se esquece de se inscrever no canal da rapaziada que me ajudou nesse vídeo, beleza? Quem participou do vídeo aí, ó, foi o InGames, o Alisson Kod e o Leandro, beleza? O link do canal da rapaziada toda tá aí na descrição. Vão lá, mano. E se inscrevam pra tá fortalecendo a galera, igual eles tão me ajudando aqui, beleza? Se vocês querem mais vídeos como esse, se inscreve no canal da galera lá, fechou? Manda um salve aí, rapaziada. Salve! Salve aí, galera. Tamo junto, hein? O InGames, você também pode mandar um salve. Ô, mano, desculpa, eu tava mandando um salve aqui multado, velho. Eu multei aqui pra não atrapalhar nada. Ô, salve aí, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto, mano. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.